E aí galera, nesse vídeo vocês vão encontrar todos os filmes de ação mais aguardados do ano. Essa lista tá massa, hein? Vem conferir. E aí galera, eu sou o Vitor. E eu sou o Lucas. Galera, hoje a gente vai falar pra vocês sobre um dos filmes de ação mais aguardados de 2021. Meu, a lista tá completinha e tem muito filme muito bom, que além de tiro, porrada e bomba, a maioria deles tem muita trema envolvida, viu? Ah, só mais uma coisinha. Lembrando que a gente já fez uma lista só com filmes de super-heróis, por isso que a gente não vai encolher esse tipo de filme nesse vídeo. Além disso, a gente também não vai colocar os filmes baseados em games, porque a gente vai fazer um vídeo dedicado só pra eles. Kingsman, na origem. Segundo esse nópice oficial, um homem precisa correr contra o tempo para impedir que os piores tiranos e criminosos da história extermine milhões de pessoas e destruam a humanidade. Mas essa franquia, galera, se afasta um pouco das aventuras de espionagem pra entrar numa drama de época. Focado no início da agência de espionagem, fundada após a Primeira Guerra Mundial, o filme conta com o famoso Liam Newellson, que costuma sempre tirar suas filhas dos apuros sequestradores, né? Vou te procurar. Vou te encontrar. E vou te matar. Mas acho que não vai ser bem assim nesse filme, né? E também conta com aquele cara que não tem nariz. O Voldemort, mais conhecido como Ralph Fiennes. A última estreia desse filme está prevista por dia 25 de fevereiro de 2021, mas pode haver alterações, né? Godzilla vs Kong. Nesse filme, finalmente, vamos ver esse confronto épico entre Kong e Godzilla, que promete ter muita porradaria entre os dois. Além de ser a continuação de outros dois filmes, Kong Ilha da Caveira e Godzilla Rei dos Monstros, que dá continuidade ao Monstro Versus que a Warner está construindo. O enredo do filme mostra que foi preciso trazer o macacão da ilha, já que o Godzilla estava fora de controle destruindo tudo que ele via pela frente, ameaçando a raça humana. A gente já fez dois vídeos falando sobre tudo que você precisa saber dos trailers e de como o Kong cresceu tanto do último filme para esse. A gente vai deixar aqui na descrição o link do vídeo, como aqui na tela, em algum lugar, vai estar aparecendo para você clicar. O lançamento do filme está para dia 25 de março. Velozes e Furiosos 9. Esse é o nono filme da série Velozes e Furiosos, e segundo da nova trilogia, que é o Velozes 8, 9 e 10, que não conta mais que a aparência de Paul Walker falece em 2013, né? Parece que essa versão do filme não vai ser com o Toretto sendo, entre aspas, o vilão igual do último filme. O oitavo, né? Quando ele é coagido pela Cypher, ela faz tudo aquilo lá no filme por conta que seu filho ainda era bebê e coisa e tal. E eu também acho que tem que ser assim, né, galera? Falando a real pra vocês, porque, pô, o Vin Diesel conspirando com a sua família, né? É meio complicado, meio foda. Agora é a hora de o Dom reunir a sua tropa toda, porque o comitê de boas-vindas do seu irmão Jacob Toretto, que é interpretado pelo John Cena, que foi estimulado pela Cypher e pela Madalene Shaw, a mãe do Shaw, que era interpretado pelo Jason Statham, parece não ser dos melhores e também promete trazer muita dor de cabeça para a family. Pode se apertar na cadeira, galera, que esse time promete ser tão eletrizante quanto todos os outros, com muitos carros, tiros e porrada. A estreia tá prevista pro dia 28 de maio. Top Gun Maverick. Depois de mais de 30 anos de serviço como um dos principais aviadores da marinha, Pete Maverick Mitchell está de volta rompendo os limites como um piloto de testes corajoso. Agora no mundo contemporâneo das guerras tecnológicas. Maverick enfrenta drones e tenta provar que o fator humano ainda é essencial para um piloto. A gente vai ver nesse filme voltando no papel principal do Maverick o próprio Tom Cruise. A estreia do filme tá marcada pra dia 1º de julho. 007 Sem Tempo Para Morrer. Galera, nessa lista não poderia faltar de falar desse filme, não é mesmo? Essa versão da franquia vai vir com 2 horas e 43 minutos de duração, o mais longo de todos os outros já feitos. E a gente pode esperar muita porradaria então, hein? A nossa saga do queridinho Daniel Craig infelizmente está quase no fim. Nesse filme o Bond tá vivendo uma vida tranquilinha na Jamaica, aposentado, com suas bebidinhas e ficando na praia de boa, quando de repente seu amigo Felix Leiter da CIA pede sua ajuda contra um inimigo armado até os dentes. O filme conta com a presença do Fred Mercury. Tudo bom? Tá com cara de bravo? Tá com cara de bravo? Mentira, na verdade é o Remy Malek, que ganhou o Oscar interpretando o cantor do filme da Bohemia Rhapsody. Tem tudo pra ser um bom filme, hein, galera? Eu, particularmente, sou um grande fã do Daniel Craig. E a estreia tá prevista pro dia 8 de outubro. Missão Impossível 7 Missão Impossível é uma das poucas franquias que conseguem manter um intenso sucesso nos fãs, né, galera? Surpreendendo todo mundo a cada filme que lança. Christopher McGuire, que é o diretor, anunciou que ia voltar para filmar Missão Impossível 7 e 8, que tudo indica que serão uma única história, protagonizados pelo nosso querido Tom Cruise. Além de tudo isso, o cineasta também falou que quer explorar mais a emotividade de cada personagem. Ele disse, abre aspas, Então, parece que além das cenas de acrobacia e as clássicas de ação do Ethan Hunt, o amor estará no ar. A estreia tá prevista pro dia 19 de novembro de 2021. Matrix 4 Você já questionou a sua realidade? Você tem vivido em um mundo de sonho? Eu não acredito. Pois é, galera. Mais um filme da saga Matrix. O primeiro filme da saga que ganhou público com Keanu Reeves, nosso queridinho Keanu Reeves, estreou em 1999. Puts, nem parece que faz tanto tempo assim, né? E essa continuação, a Warner anunciou que também vamos ter o Keanu Reeves, retornando o papel de Neil. E Carrie-Anne Moss assume novamente o papel de Trinity. Não se sabe qual o papel do Neil no novo filme, já que não fica claro o destino do personagem no final de Matrix Revolutions. Por outro lado, a volta de Trinity consegue ser ainda mais misteriosa, já que de fato vimos ela morrer no último filme. Mas tudo continua girando em torno daquela velha batalha de homem versus máquina que a gente sabe muito bem como é, né? O filme, por enquanto, tá marcado pra dia 23 de dezembro. Vamos torcer pra ficar em 2021, que tá bem ali na colinha do fim do ano. Bom, galera, o vídeo foi esse. Muito obrigado por ter ficado até aqui com a gente. E conta aí pra gente qual filme de ação vocês estão mais animados pra ver agora em 2021. 007? Matrix? King's Man? Conta aí. Antes de você sair, deixa o seu like, se inscreve no canal e clica no sininho pra ativar as notificações. Porque a gente sempre vai estar lançando um vídeo sobre filmes e séries e você não vai querer ficar por fora, né? Valeu, até a próxima. Fui!